Meu Amor Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só se eu for o piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, um escudeiro Sem receio, se precisar, perigoso Faz o almoço, serve a mesa, beija o seu corpo todo Faz cerveja, depois te beijo de novo Lava a louça, apaga e acenda o seu fogo Jogando o seu jogo Meu Amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe encontre lá no Ceará Uma vaquejada quando você for lá Se for pra ser, acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só se eu for o piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, um escudeiro Sem receio, se precisar, perigoso Faz o almoço, serve a mesa, beija o seu corpo todo Faz cerveja, depois te beijo de novo Lava a louça, apaga e acenda o seu fogo Jogando o seu jogo Lava a louça, apaga e acenda o seu fogo Lava a louça, apaga e acenda o seu fogo